Oi gente, bem vindos a mais uma cesta da beleza aqui no canal e hoje vamos falar de cabelos, porque beleza não é só maquiagem né então eu trouxe pra vocês um vídeo que várias meninas me perguntam que é como eu faço os meus cachos no cabelo, como eu faço eles durarem e todo esse processo, tem várias dicas aí nesse vídeo pra vocês e eu espero que ajude vocês a conseguirem essas ondas aqui que são, eu gosto de um cabelo mais cheio, mais volumoso com bastante cacho, bastante volume, sei que muitas de vocês gostam também então eu vim ensinar a vocês que fazia tempo que eu não trazia um vídeo assim no canal antes da gente começar, não se esqueça de me seguir nas redes sociais que por lá vocês conseguem ver várias fotos com o meu cabelo nesse estilo e não só isso, então me acompanhem em todas as redes sociais, tá bom? espero vocês por lá, se inscrevam no canal e vamos começar o tutorial de hoje tá? bom gente, então vamos começar o que eu sempre faço quando eu vou fazer cachos é uma dica muito importante pro seu cacho durar bastante tempo é você só lavar ele com o shampoo então aqui ó, eu só lavei meu cabelo com o shampoo não passei mais nada nele e é muito importante que você não passe óleo de coco pra hidratar antes não passe máscara, nada disso que vai fazer seu cabelo ficar mais macio, sabe? você precisa estar com o cabelo mais durinho pro seu babyliss pegar outra coisa também, eu não curto muito secar meu cabelo então geralmente eu vou fazendo a maquiagem e vou deixando ele secar naturalmente só penteei ele, deixei ele secar naturalmente como ele está agora é muito importante que você proteja o seu cabelo então eu cancelo você usar um nesse estilo aguinha que nem esse daqui que eu tenho aqui que é o da Aquaflora termoativo spray desfrizante que ele é uma aguinha de cabelo menos pesado também com menos produto pro babyliss pegar mais então eu passo ele por todo o cabelo nunca deixem de passar isso aqui, tá gente? é muito importante e aí o que eu faço? como ele está quase já seco eu divido ele no meio reparto ele no meio, né? penteio mais um pouquinho e aí agora é só secar ele já está protegido e aí eu vou secar com o meu secador o meu secador é esse daqui da Solling Professional ele chama Jet Style e ele é de 2250 watts certo? seco todo um lado antes e depois seco o outro e quando ele está quase seco tipo praticamente seco eu venho com a minha escova fazendo como se fosse uma escova mesmo penteando o cabelo deixando ele mais alinhado com o secador também secar com o secador desembarassa um pouco o cabelo e aí eu já penteio fazendo como se fosse uma escova tcharam pronto gente cabelo secado agora é a hora do Babyliss pra quem tiver dúvida o meu Babyliss ele é da Irresistible Me é o Safir eu vou deixar o link aqui embaixo ele vem com várias peças que você pode modelar seu cabelo de diversas formas mas eu não uso um tão grosso porque não pega muito no meu cabelo mas também não uso o mais fino deles e eu gosto do formato dele que começa de um tamanho e termina no mesmo tamanho e eu sempre coloco na máxima temperatura por quê? porque o meu cabelo é grosso tá? eu não recomendo você colocar no máximo se o seu cabelo for fino fraco sempre coloque numa temperatura mais baixa mas como o meu cabelo é grosso se eu colocar numa temperatura muito baixa não pega o Babyliss no cabelo eu reparto o meu cabelo no meio coloco ele pra frente penteio quando eu quero um resultado um pouco mais leve, natural não natural mas menos cachos eu faço vou pegando mechas aleatórias pelo cabelo mas o jeito que eu acho que fica melhor é repartindo em peças mais finas ó então eu coloco essa parte do cabelo mais pra mais pra onde, querida? eu coloco essa parte do cabelo pra cima e eu começo sempre de baixo e de trás e vou vindo pra frente e subindo, né? divido numa mecha mais ou menos assim eu ponho o braço pra trás e o Babyliss pra baixo e aí eu vou enrolar ele aqui sem muito segredo sem soltar a mecha enrolo ele um pouco pra ficar mais perto da raiz sempre deixo uns três dedos da ponta do cabelo que eu acho que o resultado fica mais cool não sei, eu gosto mais mas se eu quero algo mais chique menos descontraído eu faço até o fim seguro por um tempinho pra ele moldar bem e aí eu solto e vou fazendo isso no cabelo inteiro eu não gosto de fazer uma mecha pra frente outra pra trás eu jogo todas as mechas pra trás pra todas ficarem pra fora do rosto você pode fazer tanto de assim quanto de assim certo? mas eu sempre faço pra fora eu não faço ela abrindo assim sabe? tipo colocando ela aqui assim que eu não acho que o resultado fica bom não tem muito segredo gente é basicamente isso segura bem um pouquinho amassa um pouquinho espera esfriar e solta e aí eu vou fazer isso no resto do cabelo bom pra franja eu não deixo menos tempo eu não faço menos cacheado eu faço do mesmo jeito gente porque eu não considero isso uma franja entendeu? então ela tem que ficar igual ao resto do cabelo pra se misturar com ele entendeu? então ó mesma coisa deixa a pontinha aqui seguro tá vendo? fica igualzinho o resto do cabelo é assim que eu gosto e é isso gente agora vamos fazer toda essa parte do cabelo me digam aqui embaixo se vocês preferem ele cacheado ou liso eu sei que muitos de vocês gostam do liso eu também gosto eu gosto dos dois do liso eu também gosto do liso eu também gosto Pronto, gente Pra finalizar E seus cachos durarem mesmo É importante você ter um bom Spray fixador de cachos Eu adoro esse daqui Que é da Charmin Ele chama hairspray Spray Hairspray Spray? Spray fica pior, né? Hairspray extra forte 72 horas de fixação Fixador para o cabelo Então, gente, agora chacoalhe E eu abro um pouco os cachos Assim, eu vou passando E aí depois eu ainda coloco todo o cabelo pra baixo E passo por baixo, assim Tudo, bastante mesmo Pra não ter perigo de não fixar Não esquece de Pegar todos eles, sabe? Porque às vezes você esquece alguns E aí, ó, amassa bastante Mesma coisa desse lado E aí eu passo um pouquinho aqui atrás também Pra dar volume Amasso Tcharam! E é isso, gente Eu geralmente Nem passo tantos dedos, não Eu gosto dele assim Bom, gente Eu espero que tenha ajudado vocês A fazer o cacho Que eu sempre faço Espero ter ajudado E sanado todas as dúvidas Se vocês gostaram Não se esquece do gostei Compartilhe o canal Com aquela sua amiga Que ainda não conhece a gente Pra fazer parte da nossa família aqui também E é isso, gente Vejo vocês aqui no meu próximo vídeo Me deixem sugestões aqui embaixo Do que vocês querem ver Nessas cestas da beleza E é isso, gente Vejo vocês aqui no meu próximo vídeo Tá bom? Um super beijo Tchau! Tchau!